O corpo estava em uma área isolada no bairro Santa Clara, Zona Sul de Terezina e assustou um caçador que foi o primeiro a chegar no local. Um colega meu caçador vinha da Zona Sul para a Zona Norte. Encontrou um corpo, ele estava com os cachorros, quatro cachorros. Encontrou uns cachorros, esses cachorros acorraram. Ele foi saber o que era, era um corpo. Era o corpo, e aí ele saiu correndo. Segundo a polícia, um homem identificado como Feijão, que está desaparecido há mais de uma semana, pode ser a vítima. A perícia inicial não pôde confirmar a causa da morte, por conta do avançado estado de decomposição do corpo. Foi possível identificar apenas que o órgão genital havia sido arrancado. A bermuda dele está abaixada na altura dos joelhos, o que pode ser uma violência sexual ou não. Em virtude do alto grau do estado de protefação que ele se encontra, já praticamente em ossada, pode ter sido por uma relação sexual, ou então pode ter sido pela perda de volume, perda de massa corporal, e pode ter abaixado, ou então aves, animais podem ter mexido no corpo. Também haviam marcas de queimadura no corpo, mas como boa parte da vegetação está queimada, ainda não é possível associar o fogo ao possível homicídio. Nós percebemos, de uma forma preliminar, a ausência de bolhas, a ausência de eritemas que caracterizam a queimadura. Nós não vimos, aparentemente, a existência dessas bolhas, o que pode caracterizar que ele tenha pegado fogo no corpo após ele ter sido assassinado, e não em virtude da morte dele, do assassinato.